E fala galera, Dark aqui. Hoje eu tô com a Ness, com a enfermeira, e hoje eu vou tá testando aqui o novo addon da Ness, que é esse addonzinho aqui, que é o Torn Bookmark, que basicamente vai adicionar um blink aí pra Ness, só que o tempo de carregar o blink vai demorar 50% mais, então basicamente aí eu vou ter 3 blinks, só que vai ter essa demora de carregar mais o blink, e como eu vou ter só 3, só não, né, como que eu vou ter 3, eu vou tá usando aqui o Fragile Weasel, que é o addonzinho de recarga da Ness, que diminui o tempo de recarga por 20%, então é muito bom esse combo, é o combo, mas é o melhor combo pra usar com esse addon, né, e depois aqui eu vou tá como sempre com intervenção corrompida pra bloquear os 3 geradores no início da partida, vou tá com o Feitiço Devorar a Esperança, que a função dele é ser tirado no início da partida, que é pra não funcionar, vou tá com o Feitiço Imortal, que é pra quando um totem meu for tirado, e esse totem continuar em pé, e eu perder o Imortal no lugar dele, e vou tá com o Feitiço Arruinar, que é basicamente toda vez que o sobrementir não tiver fazendo um gerador, esse gerador vai ficar em regresso, vai ficar regredindo em 200% até zerar, bom, sem mais enrolação, vamos pra partida. Fábrica da Miséria, ok, vamos lá, velho, esse mapinho aqui é muito legal pra Ness, é um mapa bem grande, cara, essa é a primeira vez que eu tô testando esse addon, eu não faço a mínima ideia de como que ele tá, mas, eu já senti um pouquinho estranho, eu sei que ele demora bastante pra carregar o blink, né, pra Ness conseguir fechar a mão dela, deixa eu dar uma olhada, eu já achei um cara aqui atrás, eu vou... Nossa, eu não entendi o que ele põe na minha direção, mas ok, bom, esse addon, o bom dele é você esperar ele carregar os três blinks, daí você blinca, nossa, eu não consegui blinca aqui assim, né, tá bom. Ok, consegui derrubar ela insta, eu já perdi o meu andar, hein, cara, eu errei feio nesse link, eu vou falar que eu fui carregado aqui pelo addonzinha, mas é isso, né, é pra isso que a gente tá aqui. Vamos enganchar ela, bem nice, já vamos ir nesse cara que tá aqui. Nice, já pegamos um hitzão nele, vamos já afastar aqui do gancho pra conseguir pegar nosso stack do devor. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que o cara tá fazendo, o que voltou, né, deixa eu ver, ele só afundou o W. Nossa, ele deu dead hard, velho. Meu Deus, tá bom. Ah, deixa eu dar uma olhada pra cá, eu vou continuar indo na Meg, só esperar meus blinks voltarem aqui. Ela foi reta aqui. Ah, se você conseguir me derrubar aqui, já vamos enganchar ela. Ok, ok, segundo ganchozinho da partida, já vamos voltar ali naquele gerador. Porque tinha gente fazendo esse gerador aqui antes, e eu ainda tenho, pelo visto. É, tem uma kit aqui. Vamos dar um M1 nela mesmo, ela ficou girando ele parado, não sei porquê. Esperar meu terceiro blink voltar, daí eu vou tentar brincar na... Na verdade, eu vou brincar nela sim. Ah, tem lit? Nossa, meu irmão, que bobo, tá aqui. É uma kit de lit, velho. Hum, quebraram o meu devor, velho. Caraca, que andei aqui, mano. Ah, pelo menos eu ainda tenho o meu arruinar em pé, o que é muito bom. Nice, vamos derrubá-la aqui. Vamos enganchar ela já. Ok, nice, vamos voltar pra essa área de cá. Eu tenho quase certeza que tinha um Luke fazendo... É, se curando, né? Porque eles se curaram bem rápido depois de salvar o cara. É, tem uma pessoa ali atrás. Nossa senhora, por porco que eu me engano pra ver o seguinte. Eu devia ter só brincado de novo. Meu Deus, Zarina. Ok. Ela tá indo reto aqui. Nice, conseguimos buscar ela com um blink só. Só enganchar ela. Tem mais um lixuzinho. Ixi, de enorme, velho. Agora eu tô sem o teu aqui, praticamente, um jogo. Nice, velho. Olha que addonzinho bacana de jogar, né, velho. Cara, é muito forte esse addon, é muito forte, realmente. Tipo, eu não tenho o que você fazer de ser, né? Porque, literalmente, o cara vai... Vai brincar três vezes e você vai cair, assim. Vamos já enganchar a Chirro aqui também. Aqui, salvaram a Zarina. Vamos voltar direto aqui pra esse lado. Com certeza que eu não tenho aqui. Nossa, eu não consegui... Não consegui atravessar no primeiro blink. Mas eu ouvi uma respiração e passinhos aqui atrás. Deixa eu dar uma olhada. É a Meg que tá aqui. Só esperar meu terceiro blink voltar. Eu garantir o hit. Nice. Só esperar agora ver os blink voltarem de novo. Esse addon verdezinho também ali de recalho é muito bom. Ótimo combo com esse addon rosa. Nossa, ela correu pra aquele lado de lá. Não tinha visto. Vou cancelar aqui. Nice. Consegui mandar um dela aqui. Vamos enganchar ela também. Ok. Deixa ela aqui nesse machismo do evento. Vou voltar aqui pro fundo. Nossa, eu não consegui atravessar. Que droga. Ah, não tem problema. Ah, eu acabei de dar de cara com a pessoa aqui. Nossa, é a Zarina. Mano, ela fica correndo na minha direção. Acho que ela não percebe. Que hora que eu tô brincando? Que hora que eu não tô. Ok, ela já tá aqui. Eu vi que alguém estourou o gerador aqui. Só que antes disso, eu queria quebrar essa aboborazinha, né? Nice. Eu tô com velocidade agora, mano. Eu tô muito rápido. Olha isso. Deixa eu ver onde é que tava essa pessoa que tá aqui. Eu vou eslugar a Zarina enquanto isso. Deixa eu ver pra onde que essa pessoa foi. Ah, não sei, velho. Eu perdi. Eu perdi essa pessoa. Será que ela tá no armário? Não. Bom, eu vou só enganchar a Zarina então. Ah, a pessoa tá aqui. Ela levantou a Zarina. Nice, velho. Três binks insanos. Vamos só matar ela então. Nice. Ela morre. Deixa eu me arrago. Eu quero subir aqui nesse leão. Quando você acha alguém, eu quero achar algumas pessoas. Deixa eu dar o terceiro brinque aqui pra garantir. Eu vou ir nessa kit agora. Será que eu busco ela com um brinque só? Busco, velho. Nossa senhora, que brinque cavalo. Vamos lá. Colocar ela no gancho. Já é o segundo gancho dela também. Dá uma olhada aqui pra trás. Nossa, a Zarina tá perdida, velho. Ela não sabe de onde que eu tô vendo. Ok. Eu só esperando o terceiro brinque voltar de novo. Nice. E eu já vi o outro cara passando aqui, velho. Eu vi a Meg correndo aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. E eu acho que eu consigo chegar no gancho. Eu não consegui dar a cat dela. Que pena. Ela provavelmente tem BT pra que a gente tá fazendo isso. Nice. Se eu conseguir buscar o DH dela com o terceiro brinque. Agora eu vou ir só na kit mesmo. Bom, deixa eu ver. Ela tá levantando o cara ali. Nossa senhora, ele tinha desgajar. Eu não imagino que ele fosse ter. Porque ele não gastou desgajar a faixa inteira. Deixa eu dar uma olhada pra onde que ele foi. Ele foi pra cá. Não vou voltar no brinque. Volteu de novo. Nice. Derrubei ele. E eu sei que a Kate tá aqui. Ela correu aqui pro fundo. Deixa eu dar uma olhada. Eu só não posso perder ela. Onde é que ela tá? Ela tá ali na frente já. Nossa senhora, velho. Eu consegui travar o brinque. Bom, agora ela ficou agachada aqui do lado. Eu não sei o que ela fez. Eu vou só enganchar as três. Nossa, ela achou a hatch aqui. Digê. Mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.